Fala galera, estamos aqui diretamente do Míster Olimpo, é o maior evento de fisiculturismo do mundo. Só para avisar vocês, Black Friday FTW. Não perca essa oportunidade de ter nosso pré-treino, de ter nossa coqueteleira também, de ter dose. Entra no site, aproveita a loucura. Nosso site está em total Black Friday. Acompanha, Fideriza, estamos juntos, é nós. Não perca isso, não perca. Você tem muita amiga sua no carrossel? Não. Não? Você acha que hoje em dia esse negócio de carrossel é só na internet? Só gente que fica imaginando... Que finge que está? Não, tem gente que fica imaginando que está todo mundo transando, mas na verdade nem é isso. E às vezes as pessoas postam que como se estivessem sendo as bambambãs, e ah, estou super requisitada, estou saindo com um monte de gente... E na verdade nem está, está vendo novela em casa. Só que quer mostrar que está bem, que está super disputada, sei lá. Isso eu acredito bastante. É a farsa da internet, né? Existe mulher em céu? O que é uma mulher em céu? Mulher em céu, mulher que não transa. Não consegue... Ah, com certeza. Não, com certeza. Com certeza, deve ter mulher que não transa. Mas assim, que não transa mesmo. Não estou falando que não transa porque ela está casada com um homem que é barrigudo. Que não transa. Que não transa mesmo. Porque a mulher que está casada com um cara que não transa com ela, se ela não trair ele, ela não transa também. Não, eu acho que tem mulher que transa muito pouco, mas não que não transa. Porque os homens, eles dão oportunidade para as mulheres com baixo VSM transar, né? É, faz parte da história. Adorei ficar usando essa sigla. Sim. Vocabulário da Redpil. Já aprendeu bastante coisa. Eu aprendi, não. Eu não vim aqui sem saber nada. A gente vai começar... Então, a mulher que está, entre aspas, ali também não está nadando de braçada no mar. Acho que não. Do sexo. Do esperma, lá. Nadando de braçada no mar do esperma. No mundo tem muita gente, né? No mundo tem muita gente. Desculpa, eu estou brincando. Vamos para as perguntas? Vamos, vamos. Vamos, então. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Eu vou ter que atualizar a página só um minuto. Rapaziada, deixa o like, tá? A gente está esquecendo de falar alguma coisa. A FTW sempre com a gente, mais uma vez. Lembrando que você comprando lá, você ganha brindes, rapaziada. Amostra grátis, você ganha pulseira. Usando o cupom RED, você ganha 10% de desconto, rapaziada. Sempre vem alguma coisa boa para você de brinde aí. Já compra aí para você começar 2024 cheipado, pai. Na embalagem. Espera aí que eu tenho que logar aqui que deu ruim. Só um minuto. Vou ter que confirmar aqui no celular. Isso é verdade. Homem transa com as feias. Nós somos democráticos. É verdade. Isso nunca é uma boa ideia. Ele até bebe muito para conseguir, às vezes. Não façam isso. Quantas cervejas você tem que tomar? Isso é uma piada. É velha essa, né? Quando a Rita Cadillac ia fazer a cena de sexo, ela tinha que tomar duas garrafas de vinho. E o cara que ia transar com ela tinha que tomar uma dúzia. Entendi. Puta porra. Ó, falando em Rita Cadillac, quem que ofereceu a Rita Cadillac por ver aqui? O produtor lá falou que vai trazer a Rita Cadillac. Mas aí, mano, depois o pessoal fala aqui, essa traz puta nesse lugar. Porra, mas... Porra, mas... Não, a gente trouxe os economistas. Quem que trouxe de bom que veio depois das meninas da Unifãs? A gente trouxe o Vitor Lelis. Trouxe o Primo Pobre. O Vitor Lelis que a galera elogiou muito. Foi. E os caras elogiaram bastante. Economista sincero é muito legal. Muito legal. O Charlon é gente boa demais. Então, beleza. Foi aqui. Vamos nessa. Vamos nessa. Deixa eu ver. O primeiro é o do Foi Ao Vivo. Cris, pega firme no seu podcast, por favor. Aquilo que eu tinha te falado. Mandou 10 reais. Você é muito boa, eu te acompanho desde a Twitch. Muito humilde com o Gabi Gordo. Passei pela fase do Caio e agora torço. O Gabi Gordo. Nessa nova fase com o Maquita. Boa sorte. Agora entendi. Pela reação. Eu não tinha entendido. Eu tô todo mundo sabendo, velho. Eu não tinha entendido, mas pela reação. Você quer responder ou só? Obrigada. O Gabi Gordo... Ah, eu acho que eu lembro o que era. Era uma pessoa do Twitter de lives que rolava na Twitch. Eu acho que é isso. Eu tenho uma leve lembrança disso. Mas eu vou fazer live na Twitch. Boa. Aí o Alexandre veio aqui e mandou o cincão. Salve, senhores. Passando pra dar aquele salve. Feliz Natal. E o novo. Feliz Natal atrasado pra você. Feliz Natal. E pra vocês também, rapaziada. Esqueci. Tamo junto. Feliz Natal. Feliz Natal a todos. Feliz Natal a gente faz no final. Mas também a gente vai fazer episódio. Então, beleza. E que 2024 seja um ano promissor para todos. Vocês são bravos. Alexandre, tamo junto. Se inscreva no canal do Alexandre, rapaziada. É Alexandre Husky. O Husky do cachorro lá. Você digita aí no YouTube que você acha o canal dele. Que ele trabalha com nós. Aí o Felipe Pestana. Vugo Maquita. Ele mandou 10,90. Eu cozinho bem. Me manda um direct. Então, quer dizer que você cozinha bem. Tá certo. Eu ia fazer uma piada, mas eu esqueci. Eu também. Se eu cozinho na linha, fica mais gostoso? Será, o Pestana? Você queima a borda? Se eu cozinho com linguiça. Deixa em paz, cara. Você que me perguntou aqui, pô. É o Victor Wagner. Ele falou assim, 10,90. Cristiane, Caio de Bagos era beta ou era Shed? Vixe. O que é beta? Beta? É o oposto do Shed, digamos assim. É o capacho. Não, não. Não, ele não é idiota. O Caio é uma pessoa boa. Eu não sei quem quer. Eu ouvi falar no chat, mas eu não faço ideia de quem sabe. Ele é humorista. Comunicador, talvez? Jornalista? Um monte de coisa. Humorista, acho que pega melhor. Ele é bem engraçado. Tá fazendo sucesso na internet. Tá, tá. É o que eu sei. Tem uns vídeos dele que tá repado agora. No canal dele. Mas o melhor vídeo dele é aquele vídeo dele entrevistando as pessoas na rua sobre a Copa. Aquele eu não toquei. Ah, é do... Ninguém sabia de porra nenhuma da Copa Feminina. É bom. O que você acha do jogo do Brasil hoje? Você tá achando que é o Neymar que vai jogar? Não, vai ter jogo do Brasil hoje? Foi bom. Então, mas esse vídeo foi muito bom. Eu acho que ele é Shed. Ele deve ser Shed. Shed? É. Eu já fui no show do Petri e ele tava lá. Ele fez a abertura e tal, né? E, cara, ele leva... Tem talento. É, ele era bom. Mas você acha que... Eu ia perguntar isso. Você acha que realmente que mulher que não é engraçada na comédia ou você acha que o humor de esquerda que na verdade é meio... É que a maioria das mulheres que ficam mais famosas, elas gostam de agradar a beautiful people na comédia. Então, automaticamente elas fazem piada sem graça. Porque elas não têm liberdade pra fazer piada boa. Porque aí ela vai se queimar com a beautiful people. Entendeu? Eu acho que é isso. Cara, eu acho que a última mulher que eu ri foi a Mel Mário. Ela é boa. Ela é muito boa. Brasileira, assim, eu lembro da Mel Mário. Mel Mário. Ah, tinha uma outra também que eu gostava dela, mas aí eu descobri que ela não gosta da gente. Tinha cabina... Jogando na Fagundes a gente já sabe que ele não gosta da gente. Não, não é jogando na Fagundes, não. Isso daí nem o humorista é. Tem uma outra lá. Tem uma menina que é uma branquinha loirinha que ela faz... Ela fazia, eu acho que o Comedy Central. Lá ela tinha... Ela tinha um trabalho de roteirista. Não sei. Raquel. Raquel alguma coisa. Chegou de arte. Esqueci. Mas ela fazia uns negócios muito bons do tipo, chegou a turma de... Chegou a turma de dezembro do inferno. Aí ela começa, coach, fumador de pendrive. Ela começava a falar um monte de gente que chegou lá no... E aí, mano, esses vídeos dela eram muito bons. Ela imitando o diabo, fazendo a lista de chamada. Cara, era muito bom. Ah, eu acho que eu sei quem é sim. Acho que agora eu lembrei quem é. Eu sigo ela. Eu acho ela muito boa. Eu acho ela muito legal. E aí ela... Se você não tem um amigo que fala sobre... Como é? Jogo do Tigrinho. Ela falava lá, tipo, trader, não sei o quê. Ela começa a falar uma par de coisas da internet, assim. Realmente, deve ter alguém que tem um amigo que fica chamando pra entrar na Rinode. Nossa. Cara, era muito bom. Ela tinha umas faladas muito boas. Aí eu descobri que ela não gosta da gente. Ela foi do nada no programa lá no Vênus. Aí você fala que você foi dela. Gente, o que vocês acham de homem feio que fica falando mal de mulher na internet? É nóis. Porque esses dias eu vi o Zé de Pio, não sei o quê. Ai, meu Deus do céu. Faz parte, faz o quê?